Hahahaha Trepa 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 tre Tá certo por cima gostoso Na sequência do sentitrepa Tá certo por cima gostoso, na sequência do senti trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Olha a voz se levanta, eu não posso apontar Que dois a ficar maluca Olha os amigos que te deixam tequinha Pra você se eu toque a bunda Olha o DJ que te deixa tontinha Pra você ficar maluca Pra você ficar maluca Vai eu Trepa pra sua puta O Didi Boninho tá lançando roça-roça